É difícil falar, sabe, porque a saudade é muito grande. A incerteza, a angústia, os dias se passam e a gente não tem uma resposta das autoridades. Uma mãe à procura do filho. A gente não sabe o que aconteceu, a gente não tem resposta. É muito difícil. Uma morte que o INSS sabia, mas a polícia não. Também eu quero saber. O irmão foi sepultado como indigente. Desde quando foi identificado o óbito? Com dois dias depois que deu entrada lá no DPT. Um inquérito de anos, que ninguém sabe onde foi parar. Você sabe que esse inquérito, dessa data, desse ano, foi tudo feito no manual e vamos ver se encontra. Famílias que até hoje aguardam uma resposta. Cada brinquedo e memória de Davi permanecem guardados com todo o cuidado por Lilian. O menino, na época com 11 anos, desapareceu no povoado de Varzinha, zona rural de Itiúba, no norte da Bahia. Davi morava com os pais em Salvador, mas visitava a família no interior. Diversas buscas foram realizadas à procura do garoto. Fiquei dois meses procurando ele na serra, achando que ele tinha realmente se perdido, que eu ia encontrar ele, vivo ou morto. Mas depois da investigação, a gente chegou à conclusão que ele não subiu a serra. A sandália dele foi plantada lá para induzir que ele tinha subido a serra. Para a polícia, ele foi pego por alguém. Esse é alguém que a gente até hoje não sabe, porque não tinha ninguém estranho ali. Ninguém sabia que eu ia deixar meu filho lá, na casa de minha irmã. Só a família. Então, assim, é estranho. Um ano depois, Lilian segue sem respostas. Isso é o que dói, é a gente não saber se ele está vivo, se ele está morto, se ele foi sequestrado. Essas dúvidas que ficam na nossa mente 24 horas por dia. A investigação corre em segredo de justiça. Segundo o Ministério Público, a conclusão do inquérito foi prorrogada em fevereiro deste ano. O órgão aguarda o fim das apurações para adotar outras medidas. Com a falta de respostas, a mãe de Davi pretende federalizar o caso. Tem mais chance, né? De a gente ter uma resposta mais rápido. Porque é um ano já. E a gente não tem uma resposta durante este ano todo. Eu não vou deixar o caso do meu filho ser esquecido nunca. Eu não posso. Ele está dentro de mim 24 horas por dia. Eu penso nele o dia todo. As coisinhas dele estão tudo guardadas no mesmo lugar. Os brinquedinhos dele, tudo, tudo, tudo. Então, eu peço ajuda das autoridades que investiguem, que não parem, que dê mais atenção, que dê mais, que empenhem mais. Porque é uma criança. É uma criança que está perdida e a gente não sabe o que aconteceu. Assim como Lilian, Sivaldo e a mãe ainda guardam os remédios usados pelo irmão, também desaparecido em março do ano passado. Mas o desfecho surpreendente desta história você confere na nossa próxima reportagem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho